O desafio da nossa vida é entendermos que nós estamos envoltos numa guerra. Todos os dias estamos em guerra com o mundo espiritual. Em alguns momentos o mundo espiritual transporta essa guerra para o mundo físico. E aí você tem que se deparar com a doença no seu filho. Com uma oposição clara, velada, mas a guerra existe todos os dias, todo momento. E ela tem um propósito essa batalha, qual é? Nos aproximar cada vez mais de Deus. De batalha em batalha Josué vai aprendendo, vai se aprimorando. Ele vai entendendo como se relaciona com Deus, o tipo de pessoas que ele precisa ter ao seu lado. Como ele precisa decidir muitas vezes e tirar situações. Há ocasiões que ele opta pelo silêncio e não fala nada com ninguém. Há ocasiões que ele abre e chama um grupo e expõe as suas necessidades. Josué é alguém que mostra que quem quer viver com Deus a sério, precisa começar pequeno. Precisa entender que no começo você não entende muita coisa. Você não tem muita experiência. Mas que ao longo do tempo é necessário que essas experiências vão acontecendo. para que nós possamos criar em nós um ambiente de vitória. Hoje, algumas pessoas não sabem o que fazer quando perdem. Não sabem como se comportar mediante uma crise. Não tem coragem às vezes para tirar alguém ou alguma coisa da sua vida. E continuam, mesmo sem Deus, tentando vencer. Parece que levam a sua vida brincando. A vida não é brincadeira. Quão mais rápido você aprender isso e tratar com mais seriedade a sua vida, porque ela é sua. Se você não cuidar dela, ninguém vai fazê-la. O casamento é seu. Ou você cuida dele, ou ele vai para o brejo. O filho é seu. Pode ter certeza, porque o diabo levanta todos os dias com toda a sua força para nos destruir. Se a misericórdia do Senhor não fosse conosco, nós não estaríamos de pés. Essa é a grande verdade. Então, a cada dia eu vou crescendo, a cada dia eu vou me aprimorando, a cada dia eu vou me aproximando de Deus. Por quê? Porque eu sei que sem Ele eu não vou a lugar nenhum. A força que eu preciso está nele. A direção que eu preciso está nele.